Olá comandante, seja bem-vindo a bordo do canal Osas Virtuais para mais um voo. Eu sou o Rogério Rossi e hoje vamos realizar mais uma perna do Fórmula 1 World Tour. Vamos sair aqui da cidade de Bahrein e irmos até a cidade de Bolonha na Itália, onde será realizado o grande prêmio da Emilia Romana. A todos são 2.186 milhas, vão ser cerca de 5 horas, 5 horas e 20 minutos de voo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de dar o joinha aí, senta a dedada aí. Para fortalecer o canal. Se não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações, ativa o sininho para receber notificações quando a gente lançar vídeo novo. No link da descrição temos as redes sociais do Osas Virtuais. Então sinta-se à vontade para se inscrever nelas, Discord e Instagram. E isso ajuda bastante, agradeço muito o pessoal aí, tá? E isso ajuda bastante, agradeço muito a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma